Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aí um vídeo de Arena of Valor, onde estou jogando aí minha primeira partida pública, né, contra outros personagens, pra testar a ProBuild aqui, AP, do Valheim, montei ela, vamos ver se vai dar certo, isso aqui é só um teste, mas o teste contra pessoas ser humaninhos, vamos ver se vai dar certo, eu estou jogando pelo Nox, né, espero que dê certo, senão fodeu, temos aí, uma Violet e um Valheim do outro lado, Então espero que eu me dê bem aqui, ou não, né, vamos ver se vai dar boa, mano, que pô de dica é essa, dica bosta, então vou jogar aqui, primeira vez, né, carregou bem rápido aqui, 30 fps, 39 dms, Vamos jogar aqui pela primeira vez, contra esses seres humanos, pelo Nox, vamos ver se vai dar certo, eu não sei, a build é totalmente AP, já vem um Tanker aqui no mid, Vai tanker com a torre então, cara, se eu não morrer, Vamos ver se vai dar certo, somente na hora de comprar os itens, né, cara, Olha que vai estar bem de boa, farmar, A troca foi boa, já estuprei o maluco ali, já se fodeu, E agora eu me fodi, porque eu tava comprando o item olhando pra tela do teclado, brisando aqui, mano, me fodi, Burro, né, cara, fica prestando atenção, ele não deve, mano, tem que se foder mesmo, Mas, foi uma troca desonesta, me fodi, foi bem desonesta, na verdade, comprou um, peguei o FB, eu acho, Mas como é um teste, né, não sei, fiquei brisando ali, cara, nessa parte aqui eu fui muito ingênuo, Fiquei brisando mesmo, cara, não prestei atenção no jogo, É meio estranho até, jogar pelo, pelo Nox, cara, mas faz corte, Então, meio que paciência, né, Fiquei estunada lá, O Valhantz, cara, tá mandando o V lá no top, Eu tenho que me acostumar ainda com essa, essa parte aqui, Mas vamos ver o que acontece, né, Tenho que me acostumar com essa, com esse tipo de jogabilidade no PC, Mas vamos lá, né, cara, Nox, mais build P Pro aí, Leva logo essa torre aqui, mano, Beleza, quase fechou uma armadura que eu preciso, O Valhantz já desceu, deve estar caçando com esse cara, Um inimigo foi derrotado, Voltar porque o top tá vindo em mim ali, Já dei uma percebida que eu avancei demais, Eu não quero me foder aqui, Esses safados vão vir aqui, não, certo, O super-homem bem loucão ali, ó, Um inimigo foi derrotado, Essa porra desse personagem, mano, Ficou batendo aqui, O super-homem é muito apelão pra variar, ó, Mas o personagem foi meio burro, mano, Não parei de atacar, Morreu, veio vir pra cima que nem um condenado maluco, Tem que se foder mesmo, Mas enquanto tá tudo de boa, É muito estranho jogar pelo Nox, cara, Mas a gente tenta, né, Mas tá bem difícil, Tudo bem que o super-homem ali tá mandando ver nos caras, Como que se for? Olha que merda, mano, Sai do alvo, véi, Cacete mesmo, Comeiona claro, Vamos pegar esse gerente aqui, mano, Se porra do Belvayá, bir easé Em obviamente milhafr thancelese, Beleza, Vamos ver se consigo fazer alguma coisa top. Beleza, E aí E aí E aí E aí E aí A cara Merda E aí E aí E aí E aí E aí Abra E aí E aí E aí Assim E aí E aí E aí Estou acostumando, olha lá, bateu a arena. É sério mano, o cara foi para debaixo da torre? Caralho! Caralho mano! É que ele tem o propulsor louco lá mano, ele tem um aumento de velocidade, aí isso é muito bom. É um personagem muito errado velho, sério. É um personagem muito errado mano. Ele consegue... Sair correndo, passar na frente dos caras. Vou fazer a jungle dos caras aqui, não é que eles não precisam fazer mesmo. Ah, vai tomando, tá muito baixo isso. Então tipo, ele consegue ir para cima e fugir velho. Por causa da super velocidade né. Seu time tem destruído uma torre! Seu time tem destruído uma torre! Não usou o G do cara foi lá sozinho mano, sério. Seu time tem destruído uma torre! Ah cara, só troquei com a mulher daqui, demorou demais velho, demorou demais mano. Ah, demorou demais mano, para sair as skills velho, que merda. Deu nada. Cara, ele é muito rápido velho, sério. Olha, aí ele vai, voa, sai correndo. Só fica nesse mano. Caralho! Vai pegar o Valrein mano. Olha a velocidade dele, ele tem que chegar do lado do cara ó. Chegou. Ele deu uma porrada, vamos ver ó. Matou. Quer dizer, morreu velho. Cara, chegou perto mano, no Valrein com a ult aqui já era velho. Eu tô trocando muito errado com os cara velho. Eu tô acostumado a bater nos cara e não ficar usando a skill né. Mas vamos ver o que vai dar aí cara. Eu vou derrubar esse bot aqui mano. Eu vi que já tá caindo mesmo. Eu vou derrubar esse bot aqui mano. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar esse bot. É muito estranho jogar no Noks contra os players, cara. Mas... Até pra formar é estranho pra cacete. Leve aqui mano, leva aqui, leva aqui. Vai, vai, vai. Leva, leva aqui, leva aqui. Leva outro, leva outro. Sua equipe tem destruído uma torre! Isso é o que aconteceu! Um inimigo foi destruído! Destruído uma torre! Você tem destruído um inimigo! O inimigo foi destruído! . . . . . . Acho que esse super-homem aí, mano, ele vai levar, hein Ah, que merda, cara Tá muito tanque, velho Eu não tenho dano físico, mano Só tenho dano mágico e me fudir Ah, que merda Deixa eu ver como é que tá essa build louca aqui Nossa, falta um monte de item ainda, cara Ah, tô muito ruim, velho Tô trocando muito errado 7-4, ó O cara tá 14 aqui Vixe, já me fudi, já Tem que aumentar isso daqui, mano Fico indo na vibe desses malucos aí, mas não só me fudo Melhor ficar mais de boa Concentrado na missão Porque senão eu tô fudido, velho Tô mal posicionado também, mas, ah Tá bom, né Não dá pra ficar dando bandeira Nossa, velho, muito apelão, mano, vai se fuder Que ele consegue ir pra cima dos caras muito fácil, tá ligado Ai, aqui eu não tô conseguindo Ainda, né Ó Ah, já morreu, né, mano Já se fudeu, já Um ali foi derrotado Um inimigo foi derrotado Essas trocas, mano, é muito desfavorável Ai, eu saio, o Tanker entra Ai, eu saio, o Tanker entra Ai, que merda, mano, continua batendo aqui no... Ai, eu saio, o Tanker entra Ah, você vai dar magia mesmo, aham Tá bom O cara correndo... Até parece, né Maluco mesmo Ó, o super-arói foi sozinho de novo, velho Vamo lá então, né Tem dois deles mortos Ai, Tanker Um, dois, três Nossa, também eu estou... Sai Caralho, mano Mentira, é isso Nossa senhora, morri É, mano Que merda Tomei um veneno na cara Eu tento sair um personagem de volta, mas tô errando muito Tô falhando miseravelmente Miseravelmente, não gostei dessa build, mano Mas vamo lá, né Nossa, cês tão maluco, velho Aqui eu tomei uma magia Tomei dois caras e quatrocentos de dano, mano Nossa, que bosta O super-homem saiu fora Voodoo Entendi, se eu tomar uma porrada ali, mano É pior pra mim, eu tomo um voodoo, ai parece que multiplica, entendi Tch, merda, hein Eita, cês tão se fudendo, ai Sempre um passo a passo Eu tenho que configurar magia pra bater em monstros Atalhos, na verdade, pra bater em monstros e atalhos pra bater em herói, mano Sério O inimigo já derrotou Tem que jogar melhor e posicionar. Nossa, se estompei, maluco. Essa é que funciona, cara. Se os caras nubam, você vai lá e caça eles. O que dá pra fazer é pôr hoje, né? Tô atirando um K já, mano. Cara, ele é muito estranho agora que isso daqui, vim. O super-armo ele quer matar, velho. Só que é isso, só tá 3 no mid lá, vim. A última vez que eu fui ajudar ele, eu me fodi, vim. E ele tem aquele booster de speed, né? Que na Violet você consegue, tipo, pular e dar uma porrada no cara. A Violet vai morrer, certeza. Olha o Voodoo tá aqui do lado já, ó. Já era. A cara deu KS. Só levar. Ah, foi eu que matei ele. Muito bom. Um inimigo foi derrotado. Não vai matar também, né? Viva logo essa torre aqui, mano. Os caras ficam brincando com esse cara. O Crepe lá longe, não ve. É da Denai, haha! Um golpe, um golpe! Viu logo essa torre! O que é o Head dele, se não? Oh, carai! De novo mano, o Super Homem fazendo cagada! Cê tá maluco! É, tô batendo rápido eu acho! Nossa, tá todo mundo ali! Beleza! Spank mais um! Mais um pra conta do Gaiteiro! Ele foi derrotado! Vou voltar né mano, antes que eu morra! Mandou bem! Viu! 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 É bom hein! Muito bom cara! O que será que aconteceu? Vamos ver eu exibir lá! Mais 10% de ouro! Proficiência do herói! Tá bom né! Foi médio a proficiência! XP da primeira vitória! Mais quentinho! O cara bateu 3 cara! Eu não consegui matar nenhum! É muito estranho o cara jogar pelo Nox! Sério! Controlando inimigos por 49 segundos! Nossa! Por 0.1! É que ele começou a ficar que nem um maluco lá em cima! Tive mais assistência! Mas foi uma fatalidade ele ter feito isso mano! Sério mesmo! Ó! Ela também fez aqui ó! Redução de recarga! Roubo de vida! Dano físico! Dano físico! E dano de ataque! É! Eu tava só com um dano mágico mesmo! Eu não tinha como chegar perto desse cara pra fazer porra nenhuma! Aí no final eu consegui fechar a build ainda! Mas os caras estavam... Ah! O maluco quitou lá ó! Tem que dar ban a esses caras assim mano! Ficou FK mano! Safado! Sem recompensa é porque o cara quitou né! Apesar dele! Então vamos voltar pro menu! O que que tá falando comigo aqui mano? Cara! Realmente achei bem... Bem apelão! O... O... O super homem ali mano! Vai se fuder cara! Que porra é isso? Ele tem essa velocidade aí cara! Né! Ele chega perto dos caras! Você tem que stunar e correr pra debaixo da torre velho! Se você não stunar e correr pra debaixo da torre mano! Você vai se fuder cara! E aqui eu tô tentando aprender a jogar ainda com... É... Como é que eu posso explicar? Tô tentando... Jogar com esse negócio aqui né! Pelo Nox mesmo né! Tá bem... Tá bem difícil na verdade! Vamo pegar o Joabinha lá mano! Vamo ver se eles vêm aqui ó! Ah! Esses caras já tão jogando já! Então o que se for! O Joabinha já foi jogar então foda-se! Esses caras só clica e clica e já era né velho! Muito rápido! Vamos tentar de novo mano! É uma build que eu achei bem estranho na verdade cara! Eu não posso dizer que é uma build ruim! Mas... É estranho jogar... Pelo... É muito estranho jogar... Tipo... Porque eu só tô acostumado a bater e não usar skill! Então dessa vez eu tenho que usar mais skills né! Mas... No final ali vocês viram que saiu um double kill! Por mais papel que eu... Que eu tô com o personagem cara! Talvez eu deveria usar uma build diferente! Né! Tô usando aqui bem essa build aqui ó! Que... Geralmente o personagem... Ou essa daqui se não me engano! Que é mais ou menos! Eu ainda vou deixar full AP! Pra tentar fazer tudo ali! Mas... Que que aconteceu? É... Mal posicionamento! Eu pensei que... Se eu tivesse só atacando ia bater mais! Talvez na última aqui eu... Vou fazer mais um pouco dessa mesma build! E depois eu vou pra né! Eu vou fazer a outra coisa ali entendeu! Acho que seria bem interessante! Ahn... Tipo assim... Eu vou fazer a... A estratégia de... Bater dano físico! No último aqui só pra fazer um teste! Porque eu tô usando a... A build de... De AP! Fazer uma build de AD só pra testar mesmo! Porque... Cara... Eu confiava muito no dano dele de... Dar porrada nos caras entendeu! E não só da... Do dano das magias né! Mas ali a ultimate dele realmente é bem forte! Só que... É muito estranho cara! Eu ficar clicando pra ir pra cima e clicar pra usar todas as magias e não irem! Ó... O Italo Euclides ali com os anis... Carregou mais rápido que eu mano! Porra! Isso é louco cachorro! O João lá embaixo também! Tá com o Arthur! Ele tem uma butterfly no time! Ele é muito forte! O Pai é que é o cara R... VL ali! De Guild ali! Né! Vamo ver aqui o que vai dar! Pegar que o botinho de velocidade! Vamo pegar aqui Stump! 5 segundos né!? Vamo ver se eu chego antes do inimigo lá na lane de novo! Quem não chega antes é porque tá lagado mesmo Não tem muito o que fazer, cara Porque é bem isso, o jogo começa e já era, tá ligado? As tropas saem e eu sei que se foda Tentar fazer essa build aqui de novo Ela é uma build mais de posicionamento Então assim, você mata com ela Mas eu acho que pra questão de dano A velocidade de ataque, cara Eu acho que a outra build de AP Não sei se eu posso justificar com isso Mas eu até garantiria melhor Olha, eu ataco muito devagar Tá ligado? Eu sei que aquele personagem ali só bate muito em linha reta Então eu tenho que realmente ficar andando pras laterais Eu vou dar um restaurar aqui, mano Que é certeza aqui Nossa Que vai stunar de novo E agora eu tenho que sair, né? Porque já deu ruim ali Melhor eu não ficar tanto Beleza, ali já deu boa Consegui ensolar os dois O amigo meu chegou no finalzinho ali Quase tomei um stun Mas eu já tava fugindo, né? Então deu pra fazer uma jogadinha boa Mas vocês viram que pra dano, cara Essa partida aqui os caras vão ficar batendo Ou eu vou ter que ter muito bem nas skills aqui Eu tava bem posicionado de ficar andando pra baixo, né? Só que o Yorn aqui, mano Ele é chatão, velho Será que ela consegue stunar? Opa O Yorn ele vai ficar com essa putaria Vou tentar limpar por aqui, ó Tentar puxar ele mais Porque eu já vi que no mid aqui eu vou Vou ser penalizado Pegou nele lá Não adianta eu ficar aqui correndo E se fodendo aqui Os dois estão querendo minha cabeça Já vi que vai ser bem difícil o jogo Que eu tenho que me concentrar um pouquinho mais Mas é, né? É o que tem pra hoje, cara Não adianta ficar empurrando muito os quicks também, cara Olha lá, ela vai ficar vindo toda hora ali Encher o saco É só sair aqui bem de boa Ah, tentei sair da skill dele e não consegui Esse solzinho, mano, ele afeta tudo que der na área aqui Então não tem muito o que fazer Errou de novo Vai ficar só minucando, velho Tentei sair, não deu certo Cura, rugi Acho que foi um double kill Não, ela bateu Na verdade eu ia matar, né? Mas tudo bem Eu tive que fugir Eu errei a skill de novo, cara Eu tô errando muita skill aqui Do personagem Porque que nem eu falei Tô jogando pelo teclado Daí às vezes eu aperto a skill pra comprar, tá ligado? Mas é bom O Jorn ele sabe jogar bem, cara Eu tenho que jogar mais na defensiva mesmo É posicionamento Ele tá muito seco querendo Eles, na verdade, né? Os dois ali Eles tão muito seco querendo Minha cabeça, cara Qualquer custo Isso não tá sendo legal não, cara Vou puxar os quicks aqui, hein? Vai dar pra matar os dois Provavelmente O cara correu pro mato Eu não sei se ele vai escapar por aqui Peguei Beleza Já foi pro Já foi pro contagem Se fodeu É sim, cara Os caras eles vão vir em seco, mano Eu aprendi isso com os pró, velho Joga na defensiva, mano Eu fico indo pra cima dos caras, mano Que nem uma porra louca Eu vou fazer igual aquele outro jogo, mano Vou morrer que nem um filho da puta Aí não dá certo, tá ligado? Ó, o Bjorn já desistiu Já foi pra outra lane Já se fodeu, já Aqui, cara É aquilo, mano Você para de bater É isso que eu tenho que me concentrar Parar de De bater, tá ligado? Nos caras Vou dar uma pressão nesse cara aqui, velho Um alíio foi derrotado Um inimigo foi derrotado Venha O Butterfly tá ajudando bastante aqui Um cara que sabe jogar bem Aqui, ó Ele desceu Eu errei o Bjorn Vou variar Vai vir com esse Sol do demônio Errou de novo Esse Solzinho aí é chato, hein, cara É uma passiva dele Uma ativa passiva, né Tipo, ele ataca o Solzinho E vem andando Mas não saco, hein Tem que tomar cuidado com os stuns dele E não pode ficar ainda reto Então tem que sempre ir andando pro lado Eu vou sair porque tá o Solzinho ali Gastei tudo que tinha Não vou ficar lá pra desafiar o Bjorn Porque eu vou me foder Ali o Bjorn ganhou mesmo Não sei se o Busterfly vai matar ele Vai chegar mais gente Só tamo 2x2, 2x3 toda hora Prefiro não morrer Eu acho que eles vão levar a nossa torre A gente acabou de matar top Ou levar top É, a Butterfly preferiu não morrer também E o Bjorn continua lá, cara Filo da puta, mano Só que a gente levou, né Levamos o tanker deles O papel do tanker ia morrer mesmo Aí tem 3 Se eles resolveram e virem ajudar aqui Seria bom, cara Eu ainda não tenho como matar o Bjorn com 2 skills, eu acho, cara Vou ficar aqui no meu papel Ó, já deu ruim lá no topo Já fugentei, tomei uma porrada da torre O que foi errado pra cacete O Bjorn vai matar o outro Bjorn ali Vou tentar ajudar ele aqui Não sei se vai dar certo Ah, tinha 2 e eu me fodi, cara Puta que pariu Eu errei skill também Fiquei apertando Porra, cara Bosta, mano Já me fodi, já Mas eu, eu errei skill, cara Eu fiquei apertando o botão que é pra colocar skill os maisinhos Ó, eu já me fodi mesmo, né Só matar, véi Vai, bate nele, véi Você tem que bater, mano Você não pode ficar só fugindo Os caras dependem muito dessa passiva do coisa, véi Aí já vai dar ruim, vai morrer lá, certeza Nossa, eu matou o level 8 ainda, mano Que bosta Beleza, matou o Bjorn chatão Beleza, torre inimiga Ó, tem um maluco lá em cima Beleza, aqui já foi pro saco também Essa porra desses bichos, mano Que saco, véi Ah, pensei que ela ia voltar, mano Ó, o cara lá embaixo, lá Não vai pegar, mano Acho que esse cara vai levar lá embaixo Certeza, perdi uma torre, tem dois lá já Vamos ver se eu posso tentar Fazer uma, causar um dano aqui Olha, quase, hein Olha, quase, hein Olha, na hora que eu lancei esses caras não mata, mano, já era É, o mid vai cair mesmo, não tem o que fazer Um inimigo foi derrotado A sua torre foi derrotada Um inimigo foi derrotado Olha, isso aqui fica de cara, mano O personagem sai, velho Começa a aparecer esses bichos filha da puta, não é? Do caminho, mano Que raiva, véi Mata essa bosta, hein Tô esquecendo de usar o rugido, tô me fodendo Vou pegar o blue aqui, véi Não, não tem um blue legal Vou jogar só mais esse, cara Eu acho que essa build aqui, pra mim, em si, assim Ela dá, até dá, mas, putz, cara Não fiquei muito fã não, cara Ui, 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 cara Lambeu minha cara, véi Cacete Sai daí, cachorro, sai daí Caraca, mano A flechada lambeu meu rosto ali, véi Quase me fudi É, meu Valheim, mano, precisa farmar, véi Senão eu tô fudindo Tô jogando muito por impulso, mano Por que por estratégia, aí é foda Aí eu vou me fuder mesmo, não tem como evitar Tem que treinar aqui e jogar pelos esses botões, mano Só isso, ó lá, ó Eu já entendi, mano, tem que ir com as habilidades tudo pra cima, tá ligado Tem que ir com as habilidades com ataque, speed, move, speed do Valheim, bem de boa Ó, tem dois na base lá, ó É, cuzão, vem então, seu lixo Chega do lado dele, eu come o cu dele Oh, tem dois na base lá, ó Oh, tem dois lá, mano Sai daí, cara Sai daí, mano Sai daí, mano Nossa Vem, cara Vem batendo o cara, véi Caralho, mano Errei a merda da skill de novo, véi Porra, cara Que stun, filha da puta, mano Que merda É tomando o meu cu, mesmo Que caralho, 5-2 de novo, véi Olha o maluco lá, 9-4 Ah, já perdi o MVP dessa porra De novo, né Igual aquela hora Porra, mano Aperta o botão errado aqui, mano Tô me fudendo É muito estranho, cara É muito diferente, na verdade Você ficar jogando pelo teclado A gente vai ter fugido, mano O cara virou lá Usar as magias e já é Bosta, cara Falta attack speed O botão erfreitado é com 14, já, mano Sempre um passo Nossa senhora, véi Cês tão maluco Ó o solzinho do demônio aqui Porra, eu usei tudo ali, mano Minha vida foi pro caralho Muito rápido Vai se fuder Dá pra levar alguma coisa? Não Foda, vou voltar pra baixo Caralho, mano Que bosta, hein Não aguento ficar lá, mano Não tem Eu não tenho life steal, cara Pra aguentar a luta, cara Realmente, cara Essa build aqui Eu vou ter que pegar alguma coisa Que dê life steal no próximo jogo Que não dá, véi Eu não consigo ter o retorno de vida Eu bato nos cara A vida não volta Eu não consigo ficar no duelo Foquei só full dano por magia Então é dar uma porrada Explodir o cara Ou não, né Vai se toque lá Tô muito ruim nesse jogo Olha só Meu Deus Nada aí Sai, sai, sai Nossa, véi Meu Deus, cara Caralho, mano Sem chance Sem chance Olha pro inibidor, o animal Nossa, nem é assim que você vai matar o cara Ah, não, mano Vamos ganhar logo essa porra aí Entendi, cara Preciso mudar ela pra colocar algum Algum retorno de vida, véi É normal, né Butterfly Nossa, eu fui muito lixo nessa, mano Vou ter que mudar esse arsenal aqui de AP Porque, cara É pro build É pra quem é pro build, né Senão não vai rolar, véi Pro eficiência média Nossa, eu fui muito ruim, cara Desde o comecinho, mano Eu tinha que, né Ter um dano melhor Olha aí, cara 12 pontos Ah, mano Quase Quase, 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 quase MVP Mano É que eu morri demais, mano Morri demais, véi É, 6 barra 2, né Porra, merda Tem que fazer algum 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 arsenal aqui pra ele Pra Que porra é essa, véi Não, não Não Ah Eita Cara, eu já vou, mano Agora não dá Longo alcance Tá aqui normal Falta mobilidade e baixo dano Não, tem que ser dano Eita, cuzão Atirador padrão Eu fui de caralho Sou bom mesmo, hein Hehehe Ok É Caralho Cadê o arsenal Então, cara Tem que ter alguma Alguma dano de magia aqui Pra recuperar a vida, mano Que porra, mano Foda, véi Sei lá, mano Qualquer roubo Por favor Daqui É, bom Enfim Não tem nenhuma, mano Não consigo ficar no negócio Não consigo ficar na batalha Porque não tem roubo de vida Que é o roubo de vida Garros do Faferer Mas, né Roubo de vida Ele tá justamente No começo, ó 25% é roubo de vida Podia ter, né Cara Só poder Poder Recarga Recarga Mana Velocidade Defesa Mágica Tentando em recarga Poder Debilidade Vida É foda Ó, tem um aqui Que é pra armadura Tá tomando muito dano De magia Vai me fudir, né Mas aqui, ó Bom Vou tentar agora Por final Por final Vou jogar Aca build Arsenal 1 Vamos ver se vai dar certo Pra finalizar A primeira Eu fui bom No AP Né A segunda Foi mais ou menos Mais ou menos Certo Pô, mano Eu tô no fim Deco Vamos ver Aqui o famoso, né Caraca Tá AP Dando mágica Vamos usar Essa daqui Dano físico Ahn Curar É, tô tentando Usar o rugido Mas eu sempre esqueço Nessa porra Ahn Vamos ver O que vai dar Descararro Hummm 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 Vamos usar agora Build de dano Pra ver se o roubo De vida vai fazer Alguma diferença Vai me salvar E se eu não esqueço E se eu não esqueço De usar as skills Certos Aqui As habilidades Afinal Tô fudido Que é isso que acontece Eu erro muito E acerto pouco Aí me foda mesmo Não tenho o que fazer mesmo Esse que é o grande problema O grande dilema Eu sei que o vídeo ficou grande Mas tá aí As três diárias do dia Tem que saber se posicionar Praticamente Eu quase fui MVP Por 0.2 Isso é bom pra mim Né Saber se posicionar Jogar pelo Pelo Nox Aqui é diferente De jogar pelo Pelo bagulho Mas Isso aí Jogar pelo teclado Cara É muito estranho O personagem Parece que fica Meio limitadão Sei lá Muito estranho Tem que lembrar De apertar a tecla Porque você fica Só assim Com os dedinhos Tá legal Mas é isso aí Vamos fazer a build De dano dele Vamos ver o que acontece Falando cara Prefiro morrer Bom Só tem um Yorn Lá Tem um M Ganga Chato pra cacete Esse M Ganga Puta merda Tem uma Laurel Uma Mina Então enfim Já vamos sair aqui Rushando Aqui geralzão Sério que esse dedo Vai ficar aí Mas não quero Só pode ser Vida do Devonium No Pq A G1 O que é 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 Sai, sai, sai! Nossa, eu me empolguei fudidamente! Nossa, eu me empolguei muito. Esperar ser level 2 o animal. Já vi que ela só tem uma magia que vai dano em área bem bosta. Nossa, eu me empolguei loucamente ali. Caralho, quando eu vi eu tava de barra da torre. Vai se fuder. Sou muito lixo mesmo, velho. Sai, velho! Nossa, mano! Personagem sozinho começa a ir pra cima, mano. Porra, que merda é essa? Tô ficando maluco. Ah, sério, você vai sozinho aí. Tem 3 personagens e você vai sozinho. Você tá doidão mesmo, mano. Ah, você é muito burro, mano. Sai daí, cara. Vai morrer, mano. É burro, mano. Ó, você tá vendo que os cara tão aqui atrás, pá, bem de boa. Vai ficar rushando, pensando nesses cara, mano. Você tá maluco. Vai fudendo. Tá em 3, deixa os cara vinho, mano. Os cara vão lubar, velho. Puxa suas lutas. Puxa suas lutas. Puxa suas lutas. Um alí que foi derrotado. Se eu der raiva, eu não vou puxar a lane também, mano. Ah, mano. Por que que veio a outra mina aqui, velho? Ah, mano. Que bosta, cara. Da onde, mano? Eu tô matando o cara, mano. O target muda sozinho, velho. Porque o cara correu pra trás, velho. Nossa, mano. Que raiva, velho. Porra, mano. Então eu devia ter ido pra cima do cara, ó. Eu devia ter feito o quê? Ido pra cima do cara, velho. Pro lado, né? Eu tava indo pra baixo. Nossa, cara. Eu sou muito ruim, velho. Meu Deus, velho. Ah, vamos levar a torre, né? Pô, meu time tá dormindo mesmo. Cadê o cara que veio a vir mid aqui, não veio? Ah, vai se fuder, cara. Eu fico na linha ali, não dá pra fugir nessa porra, velho. Ó, que ridículo. O cara se meteu lá no meio, velho. O cara foi derrotado. Ah, ah. Double kill. Volta aqui, filha da puta. Retreat. O vadia. O cara demorou ali, hein, velho. Um fudido. Um golpe, um golpe. Burrice também, né? Tem o Bjorn de novo lá. Ah, tem o Bjorn de novo lá. Que saco. Ah que saco. Um golpe. Um golpe, um golpe. Um golpe na guerra. Um golpe, um golpe. Um golpe. Um golpe. Outro ataque. Uma golpe. Vai se fuder. Não precisava disso, né? Esse lugar está morrendo, está vindo ali secretamente. Vou ultrar aqui. Era assim que ele devia atacar, na fúria. Vou ultrar aqui. Esse cara está se garantindo demais nos stuns. Correu, cara. Como? Tirou do cu o jetpack ali. Sério, tirou do cu. Só pode, né? Eu preciso de volta. Vamos para o bot ajudar aqueles caralhudos. Vamos invadir o seu bot. Vamos pegar e matar todo mundo. Vamos matar geral. Bjorne esse foguinho do demônio. Cadê esse fila da puta? Não se fodeu vocês deles. Vai tomar nos seus pisos. Tão desviado. Porra, mano. Life Steel é bem melhor. Claro, daí talvez eu pegue uma de Life Steel. Vou trocar minha build, mano. Vou colocar uma de Life Steel. E daí depois o resto tudo o AD, mano. Mas aqui, putz, cara. Sempre um passo atrás. Tão bem melhor, cara. Bata nos caras, a vida volta. Porra, sensacional. Os caras estão insistindo lá no bot de novo, mano. Vai tomar no cu. Vamos matar essas porras de novo. Vamos se foder. Eu preciso voltar. O Bjorne noob tá aqui, né? Vamos matar esse cara. Não, contra o bot. É um bot que vai levar essa toy, né? Aí, ó. Sai, mano. Que caralho, velho. Puta que stun, filha da puta. Roubado do caralho, velho. Porra, mano. Não existe isso, cara. Tomei um stun, tomei ultimate, tomei tudo. Porra, mano. Só porque eu queria matar essa merda, ó. Mano, se vocês não tem stun, não vai, velho. Esse cara só tem esse giro, velho. Ele não tem uma magia melhor, não. Só dá essa espadinha e não tem uma porradinha no chão. Soquinho. Porra. Que merda, cara. Bosta mesmo. Nossa, que é 6 a 7. Pô, meu tiro não fez nem cóssega nesse esmagabrão. Um alívio foi derrotado. Você vai ter minha recompensa. Você tem derrotado um inimigo. Eu vou derrotar. Eu vou derrotar. Eu vou derrotar. Um alívio foi derrotado. Um alívio foi derrotado. Eu vou derrotar. Diga-se. Criple Kill. Ah, pro meu ovo, mano. Banda de vagabundo. Porra, mano. Se fuder, caralho. Tem suporte em porra nenhuma nesse jogo, caralho. Um inimigo foi derrotado. 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 Ah, mano, mas que merda, cara, estuna esse filha da puta, velho Ah, caralho, velho, ele era só correr, Gudu, era só correr Nossa, mano, tem uns caras que eles são muito cagados, velho Eu batendo nessa porcaria dessa mina ali, velho Ó, fica parado lá, isso, fica parado mesmo Aê, vai passar na frente Aê, porra Cacete, mano Cacete, mano Nossa, o maluco não morre, velho Sete barra um, seis barra três Porra, mano, eu tô muito ruim mesmo a esses caras aqui, realmente Eu também estou do Bjorn, porque eu tava indo pra baixo Correndo Foquei nesse filo da puta e me fudi Sério, mano, eu não entendo, mano, tem umas paradas Ah, vem cá Vai, vadinha Vai fugir, não Ai, magia aqui Se ela da putinha, fugiu mesmo Ali o cara nem pensa em me atacar, né, mano O cara só corre Porra, perdi a aura, mano Perdi tudo Sai do meio, caralho Sai do meio, velho Um 4x1, mano, sai daí Seu anormal O negócio é chegar no final O negócio é chegar no final mesmo Senão eu não me fuder com da hora Sai daqui, cara Tá vendo que eu tô formando aqui, ó Doença Caralho, mano, eu tô correndo, batendo nos caras, velho Olá, mano, o personagem vai pro outro lado, velho Ah, mano, assim não dá, mano Na moral Muito ruim jogar por aqui Deixa o doguinho, mano Vamos levar essa torre aí, cara Tem 3 mortos Vai te puxar lá pra barra da torre, mano Sai fora Falei que ia te puxar pra barra da torre, mano Sai daí Ó a merda lá Não dá, mano O tanque tá aqui, velho Não dá Eu clicando que nem um filho da puta, mano E não foi Vamos defender bot lá, então Aqui é um cara Aí, ó Vem defender mim Nossa, mano Fodeu, fodeu, fodeu Ó, o tanque lá atrás Vem com o solzinho aí, Silvia Não, cara Vai pra cima, cara Mano, que herói burro, velho Caralho, mano Tá atacando o bicho ali, velho Puta que pariu, mano Nossa, velho Vai pro caralho, mano Do nada mudou a target pro bicho, velho Puta que pariu, meu cu, velho Vem então, seu filho da puta Nossa, que ridículo, cara Mudou a target pro bicho, do nada, velho Não adianta, cara Tem que parar de bater E passar na velha no cara Pra continuar batendo no cara, mano Vai se foder Pelo menos o dano não já tá alto Que lixo, cara E rápido, né Nossa, que ridículo, mano Nada a ver essa porra Ó a cagada Quer ver? Um inimigo foi derrotado Ultima Cara, só eu que não consigo lutar, mano Que merda O inimigo se rendeu Que lixo Caralho, mano Eu tenho que deixar alguma coisa manual aqui, velho Sei lá, bater nos bicho manual, não sei, velho Mano, muito ruim, velho Você quer bater nos caras, vai bater nos bicho Puta que pariu, velho 32% dano causado, dano tomado, 16% Pô, fiz MVP, hein Que cagada, velho É, que cagada, mano Meu Deus do céu É, achei que ele sobrevive bem melhor assim Só que, cara, é muito estranho, muito ruim na verdade Cadê de jogar aqui, cara Você não tem controle das habilidades OURA 13 barra 3, caralho Eu imaginei que esse cara aqui seria um MVP, mano Esse... Leandro, não sei das quantas aqui, velho É posicionamento, velho Não adianta Se você tiver um posicionamento ruim, mano Já era Ó o maluco que saiu do jogo, velho Aquela hora lá Esse cara aqui também abandonou o jogo, né Vagabundo Life is too, velho Mano, eu não ligo pra morrer, velho Sério, eu não ligo pra morrer Pra, tipo, não morrer, entendeu Ah, cara, eu não vou, mano Esquanto Lorde Viscoso Eu não ligo pra não morrer, mano Entendeu Não ligo pra não morrer mesmo Nossa, 78 mil de dano aos heróis Muito dano, mano Eu não ligo mesmo, cara Sério Só que, velho É muito bizarro, mano O boneco vai pra um lado Daí não bate Daí em vez de ir pro outro Não vai, cara Tipo, é nisso que eu falo, entendeu Essa é a parte que eu acho foda, entendeu Do jogo Ou é por causa do Nox, né, cara Meus controles pelo Nox são bem limitados Achei muito ruim isso Depois eu abro essas pontes Tô 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 indo fazer alguma coisa agora Então, se for Um compromisso Depois eu mexo nas conquistas Não gosto de morrer, cara E morrer de um jeito, tipo, besta, entendeu Oh, se você souber como é que troca esse ovo de páscoa aqui, cara Eu não faço a mínima ideia como é que troca isso Me ajudem, por favor Por favor Por favor, me ajudem Bom, galera Eu não coloquei culpa em ninguém ali Meu problema foi só incapacidade mesmo Então, meio que, tipo, whatever Eu ter morrido também Foi burrice De um lado pro outro, etc Depois eu adiciono isso aqui, galera Pode adicionar já Daí eu dou dinheirinho pra eles Se eu vier aqui e dar dinheiro Galera, não esqueça de dar dinheiro Paga pro pessoal, galera Quem não der dinheiro Eu vou Excluir É, o que eu vou fazer agora? Então, eu achei Ah, mexi lá no arsenal, né Equipamentos Vou fazer um teste Colocando o bagulho aqui Perfuração mágica O que que faz isso daqui mesmo? É, redução de recarga Após usar a habilidade Próximo ataque normal Após usar dano extra Agora estou precisando do dano de ataque Mas o poder de habilidade É como dano mágico Recarga de 2 segundos Essa espadinha achei bom Cara, dá 200 de habilidade De poder Mas a gente tá De redução de recarga Essa daqui Só que eu achei Que não fez muita diferença Cara Se eu já estivesse vendo Algum dano agressor Eu tenho 0 de habilidade Porque eu não vi Nem pvp de velocidade De movimento reduzida E de ataque A velocidade de ataque Reduzida também Achei meio Foda Porque realmente Né, cara Os caras são muito fortes Essa daqui Dá mais Perfuração mágica Beleza Uma habilidade passiva Quando uma habilidade Aqui Beleza Cadê uma? Porque eu vou colocar Cala boa E carrega A recarga De 5 segundos Eu acho que eu vou tirar Essa daqui E vou colocar Roubo de vida Lá, né Que eu falei Que eu pôr Então não sei onde tá Porque seria Se daqui A 25% de roubo de vida Porque senão Tá foda, cara Eu não Não consigo fazer nada Mano No jogo Se não tiver Pelo menos Um, né Ele também Tem que dar Bastante ataque crítico Pra pegar aqueles Buffzinho De ataque speed E tal Mas mesmo Com uma build AD ali Mano Que é de dano Por skill Ficou pouco a desejar Não consegui formar direito Os caras focando Toda hora Tinha que esperar A galera Ir pra cima Pra poder Matar e tal Mas eu vou tentar Deixar esse Esse item ali E vamos ver Que vai dar, né Vai recuperar a vida Senão eu tô fudido Eu não consigo Ficar vivo na batalha É Arcanas Não, eu não ia mexer Com arcana agora Deve ter liberado Algum slot novo É, liberou slot novo Opa, floração mágica Opa Poder de habilidade Dano de ataque Ou velocidade Dano de ataque Dano de ataque Dano de defesa Beleza Ahn Loja É blá 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 Eu ia mexer mais Alguma coisa Aqui, mano Se não Será que era isso daqui Dano físico Dano mágico Só pra ter o roubo de vida Então Enfim Cara, eu tinha um negócio Pra fazer aqui Nas opções lá Controle Menor vida Atual Escolha do alvo Manual Talvez É isso daqui Não sei Não sei se isso daqui Vai dar certo Mas os dois Estão aqui Escolha do alvo Daí já era Fica tudo manual Pra atacar Porque, porra, mano Vai tomar no cu, mano Que bosta Tenta Menor vida Atual Acho que eu tenho Deixar isso daqui Mas porque Porra, ficar trocando O bagulho É muito ruim, cara Não sei se daria certo Aqui também Não explica nada Veio Toque manual Toque para atacar Torres Soldados e monstros Ah, beleza Fechou Porra, é isso daqui Mesmo que eu precisava Caralho Fechou, cara Aqui mesmo Acho que aqui Beleza Acho que era isso mesmo Porque daí Porra, vai se fuder Deixa eu fazer Uma contra bots Aqui Ou treino Mas sei lá Treino Acho que não vai Dar em nada Se bem que Vamos dar um atalho Só Bom, galera O vídeo era esse Se gostou Curta, compartilha Se inscreve No canal Eu só vou alterar O atalho Aqui Nele Tá Vou alterar O atalho Aqui no Nox Cara Tem problemas Em jogando Nox É A questão De uso Das skills Aqui Né De você Já ter do dedo Mas às vezes Não corresponde Eu tava apertando Às vezes Cinco E a magia Habilidade Não ia O Valheim Ele não é imortal Ele só dá um burst De enrage Lá Você tem que usar Todas as magias No mesmo cara Pra ele começar A atacar rápido E assim Dando por skill Ele fica muito papel Sério Ele fica tipo Papel demais Porque daí Ele não recupera a vida Ele tá batendo no cara Mas não recupera a vida Entendeu Aí isso Fode demais Ele cara A não ser que um cara Tenha muita magia E frite A pessoa Beleza Fechou Cara Era isso mesmo Aí é que eu acho Que ele não vai nem Atacar a creep Só deixa eu testar aqui Não sei Não sei Não se preocupe Eu tenho meu caminho Ó Dá dano mágico Mas ele tem aqui Causa Né Depende muito Do caminho Que o cara Pega ali Não Fechou Eu vou atacar Ah tá Ainda É Por mais que tenha Ali ó Eu ainda consigo Atacar de boa Os Os bichinhos Então fechou Pelo menos Isso daqui Quando tiver um herói Aí vai ser bem melhor Nossa Tá batendo num cara O cara sai do range E vai bater no outro Que ridículo Acho que era isso Que eu queria mesmo Não vou precisar Colocar em outros Tipo Foque é todo Foque os personagens Não Enquanto o herói Não entra no target Ó Beleza Viu que o herói Se aproximou Opa O herói vazou Daí volta pros crypts Eu tenho meu caminho Eu tenho meu caminho Eu tenho meu caminho Fique rápido com a pesquisa, senhor. Vamos ver, olha, cada bala causa mais 236. 236 deve ser o dano físico. Vamos ver, 236. Ainda está 236, beleza? É, trouxão. Ah, acho que dá para tentar jogar assim, cara. Porque, nossa, mano, várias vezes você está correndo atrás do cara. O cara do nada mudava o target para outro, velho. Ai, se foder. Ó, agora seria bom para atacar a torre, né, o animal. Ah, ele mantém o ataque inautomático mesmo, ó. One hill, one shot, one hill. Será que eu consigo deixar alguma coisa aqui, velho? Setinha para o lado. Que aqui, sei lá, velho. Tipo... Asterisco? Não sei se vai dar certo, mas tudo bem. Mas, eu... Pique os seus mercados. Portanto, devia ser bom. É uma... É uma... É uma bosta. Oh, cara. Isso é o material! 266 É, tá aumentando o dano do negócio Vou só pegar o dinheiro aqui 500, é, ele realmente dá um dano Eu vou melhorar o nível, vamos ver 649 seria o dano da... Não sei o que é o ativar aí, mas enfim... Oh, estranho Ah, tinha que ter chego nessa arma aqui Que é bem mais rápido, o ataque do Valheim é assim Eu até sei qual item que eu tô ali, mano Xixi, entendi E aí E aí E aí E aí E aí Olha, mano, veio outro bicho do nada, mano, vai tomar no cu, sai daqui, fedorinho, entro. Já sei porque que ele tá rápido, velho. Não, é ridículo, cara, você vai tá batendo no monstro, daí vem outro envolvimento. Não vai ser você, mano, vai se foder. Oh! O inimigo! Seu tower foi destruído. É por causa daquela coisa, mano, por isso que tá rápido desse jeito. Entendi. É, cara, tem duas questões, né? A primeira seria essa arma aqui. Do arsenal. Ah, que é essa garrinha aqui, né? Que é o aperto da mão do demônio, que lhe dá mais velocidade. Uma arma bem boa. Daqui dá roubo de vidro. Eu posso tirar. Perfuração da armadura. Eu posso vender. Posso vender esse e vender esse daqui. Eu posso vir aqui no... Na magia. Tentar lembrar o que era que tinha, né? Tinha apocalipse. Que eu tirei, eu acho. Tinha esse daqui, eu lembro que tem. Aí tem o cajado, que eu lembro que tem também. E tinha uma armadura. Tinha uma bota na verdade. Que é a botinha. Que dá... Que dá perfuração mágica. Então seria aqui um mix, né? De habilidades e de ferrão de silks. Necidade de ataque, tá de crítica, velocidade de movimento. Aumento dano crítico em 50%. A besta pra roubar a vida mesmo. Esse daqui pra aumentar a movimentação. Seria uma... Essa daqui é uma build mista dele. Não sei se daria certo. Você tem derrotado um inimigo. Vamos testar aqui. 3K. Tá bom. Ele é 3-1. É, só que daí o dano dele cai pra 300, né? Eu critico dele de 1K. Ó, 900, 900, 900, 900, 900, 900. Ó, já tem 479 mais 594. Aqui tem mais 300, 277. 277 mais 350. Aqui tem... Né? 435. 277. E 479. É ruim que aqui não dá pra ficar trocando, né? Tipo, um arsenal e outro e tal. Muito interessante, cara, esse tipo de build aqui, mano. Ela daria poder de ataque pra ele. A habilidade. E aqui teria, né? Taxa crítica, movimento e aumentaria o dano crítico. Junto com o que ele precisa que eu aperte de mão ao demoníaco. E aqui só a perfuração mágica e tudo mais. Acho que ficou bem interessante essa coisa aqui por conta do aperto, né? Que é o que vai dar velocidade pra ele, cara. Que aqui, ó. Que aqui já é o próprio buff dele, entendeu? Se vocês podem ver, ó. Aí, ó. Olha a velocidade disso, cara. Olha a velocidade disso, cara. Cara, a velocidade dele é muito incrível, velho. Cara, a velocidade dele é muito incrível, velho. Atenção! 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 Nosso fraco está atrasado! Atenção! A média de dano é 1.400, 1.900, 1.800. A média de dano é 2.500, 1.800. Caralho, eu acho que essa build aqui ficou uma build bem interessante Olha lá... Maschurana Nossa base está sob ataca Possivelmente eu vou se desenvolvendo o herói em nível do herói E vai estar esperando o herói para lançar um golpe crítico efetivo Apenas quando estiver usando o herói em alcance Eita, esse daqui está aqui? Ah, está assim Caralho E a botinha Pela gota Olha aí Vamo ver Um golpe É, o dano já não é mais 900 É bem mais alto Só que a ult de, olha 1300 É mais contínuo Dois mil É, perdeu um cada ult Ó, foi para zero, mais 600 Mais 300 E mais 400 Não, aqui deu 590 Só que deu no mágico zero Só que deu no mágico zero Só que daí a ideia é fazer esse daqui, né meu cara O que que eu vejo aqui é que tipo, a ideia aqui é você bater mais rápido na pessoa E usar só as habilidades E usar só as habilidades Para ter... Tipo... Um... Não é um buster aqui disso, cara? Como é que é o nome quando você... Ah que eu vou dar sombra nesse cara aqui Tudududududu Olha aí é 1500 Veio, se é louco O esquema fica assim sempre rápido Só que é claro, né O efeito acaba Ultimato! Eu tenho meu caminho. Seu time tem destruído uma torre! Sim, continue indo! Se eu estou querendo descer aqui para baixo, o boneco não desce. É, recuperação de vida também não é tudo aquilo, mas tudo bem. Vou ficar parado aqui só atacando, ver se vai dar certo. Legendário! Essa parte de regen de vida dele aqui, mano, é muito boa. Eu vou morrer! Então galera, esse foi o bonus de misturar as duas ali. Realmente, com essa build de ataque speed ali, acho que ele ficou bem melhor. Para ir para cima das pessoas e bater nelas. Claro, se vier alguém com um skill de stun... Tipo, fodeu, né cara? Você tem que jogar bem na defensiva, como a gente viu aquele Bjorn do demônio lá, tá ligado? Aquele Bjorn, mano, foi foda, mano. Puta que pariu, bicho chatão, mano, chatão. Mas acho que no momento é isso. Velocidade de ataque e speed não tem outra que eu possa ver aqui, ó. Mas, whatever. Aqui ele vai aumentar o crítico, né? Roubo de vida que ele precisa. Perfuração de armadura. Aqui, nesse perfuração de armadura, cara, seria interessante. Talvez, ó. Após usar uma habilidade, o próximo ataque normal do herói, dentro de 5 segundos, é melhorado com 100% de dano físico. Recarga de 2 segundos. Talvez isso seria a questão de testar um mini-arma. Né? Testar ela, né? Nesse perfuração de armadura aqui, ó. Que cai a 40%, ou seja... É pouco, né cara? Mais 70 de dano, velocidade de ataque, ou de vida, redução de recarga e mais 500 de vida, cara. Acho que eu vou testar... Em vez de pegar perfuração de armadura, né? Então, eu vou dar um alterar aqui. Eu vou colocar um mini-arma, pra ver o que acontece. Dá mais velocidade de ataque, mais roubo de vida, mais redução da recarga. E tem aqui a pós-armabilidade para ser um ataque normal do herói, dentro dos 5 segundos. Porque, cara, eu uso um ataque e já uso outro, entendeu? Então... É melhorar com 100% de dano físico. Talvez funcione, talvez não, eu não sei. Mas antes, tem que dar um aperto de mão aqui. Do demônio. E a omni-arma aqui, ó. Acho que talvez isso seria interessante. Aqui... Vai dar mais dano, né? A melhor é pra ser o Adendo Ferreira. Aumentou o dano em 30% quando a vida do alvo cai abaixo de 50. Não testei ainda, seria bem interessante. Mas daí é que se eu tirar a bota e testar... Eu acho que vou deixar isso daqui por enquanto, cara. Vamos deixar aqui como padrão essa. Porque ainda eu tinha AD e AD e não gostei, cara. Achei que... É... Pra bater de frente que os caras ficam surrando, eles querem recuperar... AD e coisa... Cara, é aquilo. Se vier dois personagens... Um dos personagens te estudar... Você se fodeu. Mas em questão de você ficar clicando pra bater no meio da TF que nem, sei lá, um porra louca ali... Tipo, cara, não tem muito o que fazer, entendeu? Você vai ficar que nem um porra louca batendo e... Paciência, cara. Não adianta chorar. Não adianta ficar... Mas... Eu não queria ficar batendo que nem aquela hora lá. Porra, mano. Tinha os bichos e do nada, mano, atacava o monstro do mato, velho. Vai tomar no cu, velho. Isso me irrita, velho. Na moral. Dei uns rage no jogo, mas acho que isso daí... Eu dei um rage não com o meu time. Eu dei um rage... Porque, cara... Porra, mano. Do nada o personagem vai pra outro lugar. Tipo, vai se fuzir. Na moral. Fiquei com muita raiva, velho. Por enquanto, perdi três. Não, perdi uma. É... Cara, podia ser bem melhor, mano. Sério. Comparado aos caras que você pega que são os caras ruins. Mas esse daqui, cara... Eu não vou colocar aqui a desculpa da build, não. Mas, porra... Tem uma build aqui que daí... Tem umas build aqui que... Meu Deus, cara. Que vai pra dar certo. A do choque lá é interessante. Essa de dar choque nos caras aqui. Essa build aqui, ó. Que tem o... Que tem o choquinho. É bem interessante, cara. Dá 30 de velocidade. Ainda dá mais velocidade de movimento. Eu achei bem interessante essa daqui. Mas... Vamos ver o que que dá. Pegar... Ahn... Pegar... O mini arma, né. Nem sei que... Como é que é o nome do negócio. Que daí daria aqui, ó. Velocidade de ataque. Albo de vida. É... Não sei, cara. Se pode ser, se pode funcionar isso daqui. Não sei mesmo. Posso testar ali. Pra ver qual das duas é melhor. Mas eu vou fazer isso agora. Sem vocês verem. Então, é isso. O vídeo ficou gigantesco. Então, até o próximo. E foi.